Música Olá, está no ar o Horizonte Notícia Informa. Um novo estudo norte-americano revelou que os anticorpos que protegem o organismo de ser infectado com o novo coronavírus podem ter uma duração de até sete meses. Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, acompanharam durante meses cerca de 6 mil pacientes infectados com o novo coronavírus e descobriram que os anticorpos contra este vírus podem continuar presentes no sangue por um período de, no mínimo, cinco a sete meses. Recentemente, foram confirmados casos de pessoas reinfectadas, que, de acordo com o jornal espanhol El País, apresentaram sintomas mais graves quando ficaram doentes da covid pela segunda vez. Exemplos que suscitam dúvidas à comunidade científica quando se fala em imunidade. Ao longo dos anos, aliás, ao longo dos meses, foram divulgados diversos estudos que mostravam que os anticorpos, proteínas do sistema imunitário que evitam que o vírus infecte novas células no organismo contra o novo coronavírus, iam diminuindo, passados alguns meses após a infecção, principalmente em pessoas que apresentaram sintomas ligeiros. Para o Horizonte Notícia, informa a repórter Paula Zeredo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.